E como é que é, people? Eu sou o Migis, pessoal de hoje temos aqui um novo vídeo e hoje eu vim aqui a casa do meu primo, para quem não sabe, pronto, eu vim a casa do meu primo e ele gosta muito de jogar Minecraft, a sério, ele gosta, não critiquem, mas ele gosta de jogar muito Minecraft e então eu te di, pronto, vaziei-me numa Pronto, uma coisa que está a dar aí muito alta, como irritar um jogador de Minecraft e a pessoal, então eu vou fazer isso e é isso, vamos irritá-lo, imenso Tá lachado Pavalete? Que que é, puta merda? Tudo à quê? Trem, é que estamos vivendo? Olha, olha, olha. Sério puta quero! O que é isso aqui? Mulher não vai ver. Pedro, Nono? Estaria a ver uma canção. Ai bem fixe, é? Que música é que é? Baila Edson? Baila Edson? Baila Edson? Baila Edson? Tá quieto, Drey! Tá quieto, puto! Olha que eu tiro a música lá nos copyrights! A cobra ataca sempre à noite! AXA, AXA Ah AXA, Andrey! Tá quieto! Puto, has-te a passar! Tiraste a cabra daqui, puto estúpido! Mano, tá, tá quieto! Puto, tá quieto! Olha que eu tiro a música! Ele pensa que me vença, mas não vai vencer, não vai não, não vai vencer não. Eu tenho alfado outra vez. Vamos lhe dar o dedo. Está quente! Ele quase que me estragava isto e por vingança eu vou-lhe fazer uma coisa muito má. Eu vou-lhe fazer muita coisa muito má. E ele me amareceu. O que queres jogar agora? Parleten, deixa-me jogar um pouco. Parleten, deixa-me jogar. O que é que fazes? O que é que fazes? Olhe aí, olhe aí. Olhe aí, olhe aí. Olhe aí, olhe aí. Olhe aí esta garaquinha. Parleten, não sei nos teus fones. O que é que se ouve nos fones? Estão ligados? Parleten, o que é que fazes? O que é que fazes isto? Parleten. Olhe aqui, olhe aqui. Olhe Parleten. E assim olha. Olhe aí, olhe. Vai Parleten, vai. Eu vou ser venido. Vai, vai. Puta! Parleten, Parleten. O que é que está acontecendo? Pessoal, ele tem muito, mas muito, mas muito amor à mochila dele, que é da YesPack. E estas mochilas são muito caras, custam cerca de 50 euros. E são muito, mesmo muito. Então, vamos fazer uma prank com isto. Eu vou-lhe ligar o tele... Vou-lhe ligar o computador. Está aleijado? Olhe, o que é que isto tem aqui? O que é que tem? O que é que tem? Não, mochila, não. Parleten, o que é que fazes de botão? Parleten, o que é que fazes de botão? Não... Não! Não é, puto! Não! Não, não. Puta! Puta! Sai, puto! Sai, puto! Sai! Pode muito ser, puto! Bem pudre! És bem pua! Bem podre! Ok malta, malta não me pareceu que ele não dá muito aquela cara a dizer Mas ele está muito, mesmo muito, mesmo muito azia-do Então vamos ter que fazer alguma coisa para ele ficar contente Ou não, não sei Quem sabe, mas já Vou tentar fazer alguma coisa para ele ficar contente Bem podre, não sei de pagar o ledson, pagar o ledson TAN Eu não gravei a minha reação Mas fosca-se Mania, queres maior Chupa ou irritar como irritar um jogador de mine Como irritar um jogador de mine? Um jogador de mine? Puta, tu desligaste o computador? Ah não, não Isso, isso é alterismo Puta, mano Não desligaste o computador Então malta, eu tenho aqui o azia-do aqui atrás de mim E pronto Espero que tenham gostado do Como irritar um jogador de minecraft E o que é que eles têm que dar? Nada, tenho que dar dois chucos Dois chucos, malta Isto equivale a dois likes? Não Não Equivale a dois likes Dois likes Ok pessoal A meta deste vídeo Eu nunca faço metas Por isso tenho que definir uma agora Define-me tu Quanto? Diz-me uma meta qualquer Eu, 500 20 Estou a usar a... 5 likes Não, não 20 likes 20 likes Pronto, vou tentar chegar aos 20 likes Porque isto valeu Ele ficou mesmo muito azia-do Só que ele não mostra Está quieto E pronto pessoal Espero que vocês tenham gostado Foi por isso que eu morri Espero que vocês tenham gostado Fiquem bem e fui Tchau E que é isso? Michael Douglas Tchau, tchau.